Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso dos verbos modais would e should. Let's get started! Would é um verbo mais ia. Should significa deveria. Repita as frases em inglês. Todo mundo deveria usar cintos de segurança. Everybody should wear seatbelts. Nós deveríamos ser gratos por uma resposta rápida. We should be grateful for an early reply. As pessoas deveriam dirigir com mais cuidado. People should drive more carefully. Você gostaria de algo para comer? Would you like something to eat? Deveríamos convidar a Mary? Should we invite Mary? Gostaria que você não se comportasse assim. I wish you wouldn't behave like this. Gostaria que parasse de chover. I wish it would stop raining. Great! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and I'll see you next time. You'll see you next time. Bye. Obrigado.